Fala galera linda do meu coração Pra quem não me conhece Meu nome é Carol Brasilim Já segue neste insta Eu posto tudo lá, posto stories Posto fotinhas Tô sempre atualizando vocês Por lá e por aqui, por lá e por aqui, por lá e por aqui Enfim, vocês devem ter percebido Que a minha voz está bem ruim hoje Eu acordei com muita dor de garganta Mas eu estou gravando hoje Porque vocês vão acompanhar o meu dia E esse é um dia muito triste Olha com quem estou aqui Uma mala que no caso é maior que eu Consigo facilmente Entrar dentro dela Tô aqui com tudo Terminando de fazer a minha mala Porque hoje eu vou voltar pro sul Pra quem não sabe Eu sou do Rio Grande do Sul, sou gaúcha E moro Morava em Encantado Eu moro sozinha Oi, tudo bom? Tá acontecendo assim uma rebelião ali Talvez vocês estejam escutando gritos Mas não é nada comigo Não tô fazendo nada com ninguém Enfim Sou de Encantado, Rio Grande do Sul Uma cidade de 20 mil habitantes Moro longe da minha família Desde os meus 18 anos de idade E hoje eu estou indo para o sul Estou indo com uma passagem só de ida Que a gente precisa ficar com a nossa família Porque família é tudo Então eu vou terminar a minha malinha Porque... Cadê meu celular? Não sei Eu tinha até o celular São 11 horas e 35 minutos E eu preciso sair meio dia de casa E eu ainda preciso comer Eu vou arrumar rapidão E aí vocês acompanham Fechou? Fechou 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 Eu tô esquentando a minha comida E eu decidi mostrar uma coisa pra vocês Porque todo mundo nessa vida Já desejou morar sozinho Nessa vida, né? Eu queria mostrar A geladeira de uma pessoa Que mora sozinha Tudo bom? É isso Tem uma tapioca aqui E de resto Doces Brigadeiro Mousse Que eu não dou conta de comer E o resto Tudo bom? Uma margarina Caso você queira comer E só Só, literalmente só Tá vazio também Então assim O que eu posso dizer? Pense muito bem Sobre as decisões dessa vida Porque passar fome É uma coisa que a gente faz Quando mora sozinha Não, zoeira Eu cozinho Eu gosto muito de cozinhar Gosto real Mas obviamente Como eu tô indo viajar A minha geladeira tá vazia Mas isso não é uma coisa Que acontece tão esporadicamente assim Às vezes acontece De tu se deparar com isso E, né? Não tem a mãe que faz compras Não tem Você tem que Ah, tá com fome? Vai no mercado Faz comida Filho Essa é a vida Adulta Queria saber se só eu Que sofro por antecedência Porque eu sempre acho Que a minha mala vai passar De 23 quilos E eu acho que vai mesmo E não seria muito legal, né? É que normalmente Eu viajo assim Tipo Eu tô indo Só com passagem de ida Ou seja Eu tenho que levar Muita coisa Orlando Foi pra passar 15 dias Eu passei um mês As coisas acontecem assim Na minha vida Daí se eu não estou preparada Eu estou despreparada Mas enfim Eu queria dar uma declaração Que eu tô o quê? Parada no trânsito Eu nunca pego trânsito Enquanto eu tô atrasada Por voo O que acontece? O que acontece? Nem sei Nem sei Só que vocês vão Vocês são meus parceiros hoje E eu tô contando tudo aqui pra vocês Porque você vai tá suando De nervosa Que eu não posso perder esse voo Eu cheguei no aeroporto E tá dando tipo Dez minutos Só pra Ir até a porta E eu tô com uma mala maior do que eu Olha isso Tem carro pra todos Os lados É uma fila só pra chegar na porta Será que eu posso justificar A minha perda de voos Por causa do trânsito do aeroporto? Não, né? Já que vocês são meus companheiros de viagem Vou falar Meninas Vocês sofrem de cólica Porque eu estou com um bonequinho Aqui Com uma espada Cavocando o meu útero Não é possível doer tanto Comentem aí se vocês estão mais em tempo E se não tem Parabéns Porque o coisinho que dói Homem não tem noção do que a gente passa Nem sei o que dizer Ai, 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 ai Foi muito perto E ela acabou de avisar Que falta 5 minutos Pra ensinar meu voo Ou seja Vamos pra maratona Pra variar Eu correndo Dentro do aeroporto Se um dia vocês me verem no aeroporto Com certeza eu vou tá correndo Porque a coisa que é mais fácil É correr no aeroporto Só queria deixar um claro Um negocinho Falta 4 minutos Pra acabar o check-in E ela não conseguiu fazer o login Ela pediu pra outra tentar Porque senão eu não vou conseguir pegar o voo Carol, tem ovo eletrônico na sua mala? Não Obrigada Obrigada Ela conseguiu Faltando 1 minuto As duas estavam mais nervosas do que eu Só que vocês ouviram que ela pediu pra eu não filmar Senão eu ia filmar pra vocês Elas estavam mais nervosas do que eu Agora eu tô batendo em todo mundo Agora eu vou ser o Bolt lá Vou pegar essas perninhas compridas E vou correr Porque senão Eu acho lindo Porque sempre tem umas pessoas que correm Eu sou sempre ela Ai meu Deus Preciso comprar uma água Ai tô cansada Tchipom Só voltaram a chamar meu nome Mano, eu cheguei no voo E tem um pombo dentro do voo Bem no meu banco Eu nunca tinha visto isso Da minha vida Só porque eu tô gravando pra vocês Mano, que bizarro Tinha um pombo Em cima do meu banco Ai que engraçado A pombo simplesmente Voou e foi embora Agora a gente vai desloar Tchau 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 Enfim, cheguei em Porto Alegre Tá um calor aqui Vocês tem a impressão de que Porto Alegre é frio Parece que tem uns 40 graus É um bafo Eu tô de manga comprida Porque em São Paulo tava friozinho Agora eu vou esperar meu papai Tem mais uma viagem pela frente Porque pra chegar Encantada tem mais duas horas de viagem de cá Ó quem chegou Oi Lhes apresento meu pai Luiz Carlos Hoje vocês vão conhecer toda a minha família Agora duas horas de viagem E aí vocês vão conhecer minha casinha Encantada Minha família, minha mãe, meu irmão Minha Maggie Tudo Enfim, cheguei Encantada Olha isso Só dá pra ouvir pássaros E um gato Por aí É muito tranquilo aqui Oi Ai, meu irminho Ai, gente Essa é minha mãe Olha que linda Ela é muito linda Esse é meu mano Ó, já se familiarizem Gil e Rosane Agora vocês conhecem a minha família também Ai, meu Deus Ai, meu Deus Gente Gente Vem Ela vai levar um susto Oi, meu amor Oi, meu amor Oi, minha pinceja E esse é meu neném Que já tem 17 anos Ela já tá ceguindo E eu morro de saudade Morro, morro, morro de saudade Galerinha Antes de finalizar esse vídeo Eu decidi vir aqui Pra explicar um pouquinho pra vocês O que que tá acontecendo Porque as dúvidas no Insta Já estão muito grandes Inclusive, se você não segue Esse é meu Insta E a gente conversa muito lá Tá todo mundo me perguntando Se eu vou morar aqui Se eu voltei a morar com os meus pais Então, eu realmente vim com uma passagem Só de vinda Sem a passagem de volta pra São Paulo Porque nesse momento da minha vida Tá sendo realmente importante Ficar com a minha família Ficar com as minhas amigas Ver um pouquinho dessa atmosfera De pessoas que só me querem bem E de pessoas que me fazem muito bem Mas os meus objetivos De ter ido pra São Paulo Sempre foram profissionais Então, a partir do momento Que eu tiver um trabalho Obviamente, eu vou voltar, né? Mas, basicamente, é isso É realmente um momento meu E eu tô aproveitando Eu tô gravando muito aqui E os meus pais, graças a Deus São super parceiros pra tudo Então, eu tô gravando bastante coisa Já comentem o que vocês querem Que eu grave com eles Já tive várias ideias Vou gravar muito com eles De verdade É um conteúdo que eu sempre quis fazer Sempre quis mostrar pra vocês Como era a minha vida A minha família Pra gente criar essa relação Pra gente tornar essa relação Ainda mais estreita Eu acho super importante Super legal pra vocês Que me acompanham todo dia E é isso, galera Estamos aí Meu primeiro daily vlog inteiro Quero saber se vocês gostaram Comentem Curtam Deixa o seu like E se inscreve nesse canal Que estamos chegando em 350 mil Eu ouvi o amém É isso Beijo Amo vocês Tem umas pessoas que correm Eu sou sempre ela Ai, minha cólica Sim, minha amou Sim, minha amou Nossa, eu preciso voltar pra academia, mãe Isso é um fato dessa vida Ah Obrigado.